Estamos aqui com esse quarteto fantástico que irá nos ajudar a conhecer o mundo de sonoridades que nós temos por aí fora. Porque os sons podem ser do corpo, podem ser os sons que temos com os objetos de casa, os sons da natureza, os sons dos instrumentos musicais, os sons dos bichos. E o que não podemos esquecer, crianças? O silêncio. Então o jogo é o seguinte, esse dado... Olha a Luísa, quer entrar na brincadeira, Luísa? A Luísa quer entrar na brincadeira. Vamos usar esse dado, esse dado com bolsos. Então você pode escolher o que vai colocar em cada bolso e ao jogar pra cima, onde cair, as crianças terão que executar com seu próprio corpo a sonoridade pedida. Então a Luísa é quem vai jogar, pelo que eu tô vendo, viu? A Luísa é quem vai jogar. Traz aí, Thalita. Traz aí, pronto. Vamos jogar pra cima, crianças? Vamos ver o que é que vai cair. E o que foi que caiu? O liquidificador! Vamos jogar de novo! O que foi que saiu? Nos instrumentos musicais. Muito bem! Pronto. Então, ó, esse dado é o dado mesmo, o dado que tem várias possibilidades. Esse daqui eu adquiri com o meu colega Rodrigo Félix. Eu vou deixar aí na descrição o contato, se você quiser. Ele manda o dado e manda 100 figuras. Várias figuras diferentes, de instrumentos, de animais, um monte de coisa. Vamos dar tchau, crianças? Tchau! 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 Tchau!